E agora, gente, vamos falar sobre um cartão. Ele se chama Vida e Saúde e é um produto da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Aqui no estúdio, eu converso com o André Carneiro, que é gerente de marketing da Santa Casa. Boa tarde, André. Aliás, bom dia. Ainda não me acostumei com esse horário. Bom dia, Fabiola. Vamos explicar para o pessoal que está aí em casa o que é esse cartão. O cartão Vida e Saúde da Santa Casa é um cartão de descontos. É conhecido como cartão Fidelidade, que muitas empresas utilizam para uma política de preços com seus clientes. E a Santa Casa, na verdade, identificou que a população de Alagoas é muito carente. 89% hoje da população não possui plano de saúde. Ou seja, é uma população que depende do sistema público, que muitas vezes não consegue atender a todos. E pensando nessa fatia, a Santa Casa iniciou uma pesquisa e desenvolveu uma ideia de lançar esse produto para que as pessoas tenham acesso a consultas e exames com descontos. Agora, não é um plano de saúde. Não, não é um plano de saúde. A pessoa que vai aderir ao Vida e Saúde não paga nenhuma mensalidade. Ela só paga exatamente aquele serviço que ela utilizar com desconto. Eu chego na Santa Casa, peço para fazer esse cartão, passo os meus dados e ali eu vou ter descontos nas especialidades que são oferecidas pela Santa Casa. Seria isso? Melhor do que isso. Na verdade, o usuário hoje pode fazer o cartão CI na Santa Casa. Ele acessa o site da Santa Casa, www.santacasademaceo.com.br e ali ele acessa o link do Vida e Saúde e faz seu cadastro online. Automaticamente, quando ele cadastra seus dados, ele já gera, o site já gera um código e com aquele código, independente dele receber o cartão, ele já pode utilizar em suas consultas, em seus exames com desconto. Qualquer pessoa pode fazer esse cartão, André? Qualquer pessoa pode fazer esse cartão. independente se tem ou não tem plano de saúde, se mora no interior ou na capital. Isso, por exemplo, o meu marido, meu filho, genro, nora, qualquer pessoa pode ter acesso. Qualquer pessoa, ele é universal. Logicamente que o nosso público-alvo são pessoas que não têm plano de saúde. Elas pessoas que não têm acesso, ou porque não podem pagar, ou porque não querem, fazem a opção de não ter o plano de saúde. Mas, qualquer pessoa, independentemente de idade, de localização, pode fazer o cartão Vida e Saúde. E ele já está em funcionamento? As pessoas já estão, assim, funcionando normalzinho por lá? Já. Há quatro anos. Nossa, e... Há quatro anos. E então, tinha mesmo que fazer a divulgação desse cartão, né? Na verdade, nós fizemos, quando foi lançado em outubro de 2007, ele fez quatro anos agora, exatamente. Foi feita uma campanha inicial, mas uma coisa que a gente observa com o Vida e Saúde é que ele tem uma propagação boca a boca muito grande. Tanto é que hoje nós temos 70 mil usuários. Nossa! 70 mil usuários. No primeiro mês de lançamento, foram 3 mil usuários que aderiram ao cartão. Bom, e depois dessas informações aqui, vai aumentar um pouquinho ainda, viu? Com certeza. Então, muito obrigada pelas informações. Então, você que não tem plano de saúde e quer ter direito a esses, todos esses benefícios, né? O atendimento lá pela Santa Casa, é só acessar o site também, pode ser pelo site. Tem algum número de telefone que possa ter informações? Pode ligar no 21 23 6000, que é o telefone geral da Santa Casa, que aí, qualquer informação, o pessoal está lá disponível para tirar as dúvidas. 21 23 6000. André, muito obrigada e prazer em conhecê-lo, viu? A Santa Casa, que agradece. Mande um beijo lá para todos os profissionais, todos os médicos. Obrigado e eu quero aproveitar também, em nome da Santa Casa, parabenizar todos os médicos que fazem parte da Santa Casa e todos aqueles que não são da Santa Casa, mas que lutam diariamente nessa profissão. E que cuidam bem da gente, né? Exato. Obrigada.